muito bom dia estamos aqui em caiobá eu vou subir com drone que eu quero ver esse aterramento esse alargamento da faixa de areia a gente tinha um apartamento aqui nesse prédio né isso uns 20 poucos anos atrás e agora eu vou filmar para lá né aqui ó praia filmar para lá para ver o alargamento da faixa de areia aqui de caiobá já estou com drone no alto virado para o norte a gente está sobre a avenida atlântica no sentido de matinhos bom esclarecendo caiobá é um balneário de matinhos não é uma cidade a gente está aqui na praia brava e vamos voar sentido norte até aquele mole que estão construindo de uma pedra no alargamento da faixa de areia aqui do balneário de caiobá essa obra de alargamento da faixa de areia vai custar mais de 300 milhões de reais e vão ser largados em média 70 100 metros de faixa na faixa de areia e numa extensão de mais de seis quilômetros começa aqui em caiobá e vai até o balneário Flórida parece já é lá do outro lado do centro de matinhos então chegamos aqui neste mole que fica exatamente como um prolongamento da avenida Paraná que possui um canal que passa pelo meio dela e creio eu que o mole foi feito justamente para permitir que esse canal escoe até o mar dá para ver que a parte estrutural da obra nesse trecho já tá praticamente concluída que falta é a pavimentação e o paisagismo final assim como foi feito em Balneário Camboriú esse alargamento da faixa de areia está sendo feito pela mesma empresa inclusive essa areia vem do fundo do mar coletada por dragas são trazidas por uma tubulação até aqui então os tratores planificam o terreno e agora vou subir mais com drone para ter uma visão geral aqui do alto e principalmente dessa parte desse canal no próximo vídeo eu vou voar já lá perto do pico de Matinhos pertinho do centro mostrar também o quão avançada tá obra do lado de lá visual bonito aqui da Praia Brava em Caiobá aquele morro lá no fim da praia é o Morro do Boi e a gente vai voar até lá aproveitar que tô aqui com drone balneário dos mais conhecidos desconhecidos e badalados aqui do litoral Paranaense vou descer aqui um pouco a altura do drone ficar mais ou menos a uns 50 metros de altitude e vou seguir em linha reta até lá o Morro do Boi e quem sabe até é vou até a outra praia que tem do lado de lá que a Praia Mansa vamos lá bom então aqui estamos sobrevoando novamente o mole e o canal talvez daqui a alguns anos Caiobá se transforme numa cidade se torne independente de Matinhos porque é o balneário mais importante né Matinhos toda essa região tem 36 mil habitantes e se comparado às cidades de praia praia de outros estados do nosso de Santa Catarina nosso vizinho a gente vê que o litoral Paranaense é subvalorizado né E aí E aí E aí E aí e vamos de história então um pouco de história essa região aqui aqui os primeiros vestígios da presença do homem data de quatro mil anos atrás que existiu o chamado Homem do Sambaqui que é um povo que já já está extinto e depois dele vieram os índios carijós inclusive eu falo um pouco mais mais sobre isso o meu vídeo de Paranaguá que é a cidade mais antiga do Paraná e se você quiser assistir só clicar no card aí em cima e a gente vai se aproximando do Morro do Boi aqui é aqui eu vou ter que subir um pouco Drone se não vou bater aqui nos prédios ou então nessas torres já estamos chegando aqui a Praia Mansa lá atrás é Guaratuba já é a outra cidade outro município para chegar lá só de ferry boat de balsa já foi feita a licitação e aprovado o projeto para construção de uma de uma ponte que vai unir Caiobá a Guaratuba e desse lado aqui é o Morro do Boi ele tem 85 metros de altitude eu vou contornar ele aqui e eu tô mantendo 80 metros de altura altura praticamente do morro e sobre a ponte entre Caiobá e Guaratuba a previsão é que as obras possam começar ainda esse ano o estudo de impacto ambiental já foi feito e já estão acontecendo sondagens na Bahia para construção da ponte e olha aí ó visual bacana aqui de Caiobá Matinhos litoral Paranaense bacana hein olha ali a Praia Praia Mansa aqui embaixo vou virar um pouco tem umas casas privilegiadas aqui no canto da praia essa prainha aqui é a Praia do Belo e se eu virar ainda mais a gente chega na Ilha Mansa fica aqui colada na costa né ficou curioso para conhecer essa ponta aqui da Praia do Belo então fica até o fim do vídeo porque eu vou passar de carro ali bom agora vamos voltando sobrevoando novamente a Praia Mansa ali no canto à direita tem o Caiobá Praia Hotel hotel tradicional hoje bastante decadente vou trazer o drone até a Sorveteria Devix que fica aqui na Avenida Atlântica 1900 aquele morro que aparece é ao fundo é o morro do escalvado ele tem 225 metros e já existiu um teleférico ali aqui entre 1990 e 1995 para o povo que faz caminhada trekking escalada desses morros ainda existe a ruína do teleférico na região vou começar a baixar o drone altitude do drone e seguir aqui sobre a Avenida Atlântica e aí 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 eu estou sentado na sorveteria Devix uma sorveteria tradicional aqui de Caiobá e de Curitiba também já tem quase 40 anos essa empresa do proprietário é o Nelson Kotovics como eu falei no começo do vídeo a gente tinha um apartamento nesse prédio aqui do da sorveteria e não sei porque essa piscina tá vazia mas já tomei banho nessa piscina inclusive tem um detalhe que ela tem um vão uma parede de vidro quem tá na rua vê as pessoas dentro da piscina através desse vidro que fica na fachada do prédio ok então vamos aterrissar e vamos conhecer a Praia do Belo de carro vamos lá e aí e aí e aí e aí e aí 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 o camarada com os pés e aí o Angel tirando passa por cima o Angel tá passou por cima o cara que eu posso vir sabe eu acho que quebrou esmagou o pé do cara eu acho que aqui não entrava carro não hein não é porque tem moradora aqui como se a gente morar aqui como é que a gente vem aqui é bacana é bem só não sei como para voltar acho que a gente vai fazer uma olha que gostoso aqui e aí e aí e aí e aí eu gostei da outra da esquina e aí e aí e aí todos iguais como eu vi a quando eu era criança todos bem cuidados nem existia nenhum desse prédio aqui claro que existia velho esse aqui é eu tenho muito velho é eu tenho casa casa não isso aí tem mais de 50 anos é eu vim aqui não que tu vinha eu não tô duvidando sim mas já tinha essas casas já tinha são antigas quer que vai mais? vai vai agora vai né isso aqui não é prédio eu tô vendo prédio isso aqui não é prédio eu acho que ali naquelas bicicletas dá pra dar volta eu senti o que dava ali pô eles reformam também a frente né sim isso aqui tudo é casa é pra ser casa as vezes as formas podem pôr mais um nível em cima olha as minhas peças fazem bicho ali acaba eu acho mas acho que deve ter um retorno porque eles sabem que as pessoas vivem aqui de cá pô 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 não pode ah tá aqui dá pra dar a volta sim bonita a última é nunca veio aqui Marcos? não com a tia nem eu minha tia eu não sei eu não tenho aqui eu acho que ela nunca veio também quem que vai vir aqui nesse buraco ela vem com o marido dela é legal ali bem particular né a escadinha as mesmas casas de 60 anos legal né gostaram? muito bonito muito legal recordei minha infância é bom é bom é bom